Olha lá meus pomos voando lá na matinha lá embaixo, passando lá no rumo da minha casa lá, ó Não sei se tá dando pra ver uma matinha verde lá, ó Os pomos tá voando lá, ó, nesse rumo aí, ó Aí eles passam baixinho lá, ó Só voando lá na matinha Bem embaixo, perto do bairro lá Mais ou menos aqui sim, ó Tá vendo? Aqui sim, ó Agora eles sumiram, lá não, eles tão passando muito baixo Tá muito baixo lá atrás do prédio Toda hora eles dão um vouzinho lá, ó Lá pertinho do prédio É difícil de ver daqui pra lá, tá muito longe Eles tão sumidos lá, lá passando, ó Tá atrás dos pés de manga, vamos lá Tá dando pra você perceber aí Bem baixinho, no meio do verde que é embaixo Olha lá, ó Eles vão apontar lá, lá, apontou lá Em cima do prédio branco Agora tão passando no rumo do verde embaixo, lá, ó Olha lá, piscou Cima da mata verde, ó Vai virar de novo, ó Olha lá, passando pra lá e pra cá Vou puxar mais um pra ver se melhora Olha lá, eles passando no rumo do eucalipau, lá, ó Estão pegando a altura de novo Estão na beirada da mata em cima Beirando quase o céu Olha lá, vai passar, ó Aqui em linha da mata com a divisa com o céu Sumiu Olha lá, passando no rumo da matinha, ó Agora sumiu de novo Olha eles lá, ó